Diversos podcasts, inclusive eu escuto a maioria de vocês, ao contrário do meu amigo Jabur, que só assina a feed e não escuta ninguém. Eu me sinto até meio constrangido de vir aqui falar sobre isso, porque eu sei que várias pessoas aqui assistindo sabem muito mais do que eu sei. Como por exemplo, onde está ele? O Pablo de Assis do Metacast está ali comigo. Então nesse primeiro momento eu só quero que todo mundo aqui se apresente, depois vamos começar a fazer um bate-bola. Tem algumas perguntas que eu já preparei, mas fique à vontade para perguntarem tudo o que vocês quiserem também, tá certo? Só não pergunte qual é a cor da cueca do Jurandir, porque ele não gosta de falar esses detalhes íntimos. Então, meu nome é Eduardo Salles, eu sou do podcast Papo de Gordo, do Metacast, que é o podcast sobre podcasts, e também estou com um novo podcast, porque eu tenho muito tempo livre e zero de vida pessoal, sobre Nost, que eu criei junto com o Rafael Santos, o PH do RapaduraCast. Eu, alô. Tá? Alô, eu sou o neto do PodBillet, que é o podcast da minha agência, da Bullet. Mas é o único que eu tenho, não tenho nenhum outro podcast. Eu tenho tempo livre. Eu sou o André Campos, do Nowloading, e com um podcast sobre games semanais, dois podcasts sobre games semanais, e a gente faz o pod. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou o Jurandir Filho, do rapaduracast.com.br, desde 2006 fazendo um podcast semanal de cinema. E é isso. Oi, eu sou o Maestro Billy, eu faço o ADD, eu edito e gravo o PodBillet da Bullet, e faço a Rádio Heineken também. Então, já que todo mundo se apresentou, vamos para a primeira pergunta geral aqui para vocês. Para vocês, existe alguma característica para um bom podcast? O que é que faz um bom podcast? Maestro Billy, você como presidente da Bepod, por favor, qual a sua opinião sobre isso? Acredito que você ter um bom podcast, uma qualidade legal, você ser bem ouvido, tem muito a ver com o formato, com a pessoa que está ouvindo e entender o que você está fazendo. Uma coisa que a gente sempre fala. Não adianta você chegar lá, vamos gravar um podcast, vamos. Oi, eu sou o Billy, eu estou... Começo, meio e fim, ninguém entende porcaria nenhuma. Você fala o que você quer, o nego ouve se quiser também, mas também vai acabar no ouvido porque fica cansativo. E não tem um começo, meio e fim, não tem um porquê, as coisas não acontecem numa ordem lógica, isso afasta as pessoas. Então você ter uma qualidade, não só de gravação, mas ter um começo, meio e fim, e explicar o que é esse começo, meio e fim, o que está acontecendo, é uma coisa importantíssima para você ter ouvinte e para as pessoas entenderem o que você está fazendo, basicamente. Juras? Olha, fazer um bom podcast é difícil de definir, é como ser um bom namorado, um bom marido, ser relativo para qualquer pessoa. Alguns prezam mais pela técnica, você tem que ter uma técnica boa para gravar, outros estão preocupados mais com o conteúdo, você tem que ter um bom conteúdo para passar. Eu acho que é um meio termo, você tem que se preocupar com as duas partes, mas se você não tiver nada para falar, é melhor você não gravar podcast. Eu ia até complementar o que o Billy falou, acaba sendo uma definição que a gente criou, que é o pode dormir, que você começa a escutar e dorme, você não sabe nem o que é que o cara está falando. Quando a gente grava podcast, nós concorremos com várias mídias, que o cara está escutando podcast, vendo e-mail, vendo vídeo no YouTube, respondendo alguma coisa, tweetando, fazendo várias coisas. Então, se você não chamar a atenção da pessoa, essa é uma das qualidades de um bom podcast, é você sempre dar um estalo no cara. Olha, escuta aqui, escuta aqui, dá um grito de vez em quando, o cara se assusta, pronto. Voltou a atenção para lá. Então, essa é a característica do bom podcast. É a junção do conteúdo com a técnica e, contínuo, você ser um bom comunicador. A maioria dos podcasts não são profissionais, mas você acaba se tornando com a prática. Você acaba aprendendo. Por isso que eu digo que a grande escola é o rádio, o pai do podcast é o rádio. Então, os caras ensinam. Escutam lá o pânico na rádio. Os caras são profissionais. Talvez o pai do podcast sejam eles. Os caras fazem a conferência ao vivo todo dia. Então, acho que é bem isso, é juntar conteúdo com técnica e com pessoas que saibam expressar opiniões diferentes e discutir, etc. Eu concordo com o Jurandir que a parte técnica do podcast é muito importante para prender o ouvinte, né? Mas, eu acho que o mais importante mesmo para um bom podcast é o cara ter o que dizer, saber o que dizer e, principalmente, num podcast em que tem mais de uma pessoa participando, que seja uma discussão interessante. Então, você tem podcasts americanos que raramente tem alguma edição, podcasts profissionais que os caras gravam e soltam como está, né? Sem edição nenhuma, que, pelo fator dos caras sacarem muito do que eles estão falando, tem uma discussão muito interessante, são podcasts excelentes. Apesar de não ter edição, de não ter efeitos sonoros, de não ter piadinhas e tudo mais. Eu passei pelos dois momentos na agência, em termos de técnica, né? Teve uma época que a gente gravava a gente mesmo o podcast, e que era uma porcaria. Aí, piorou bem depois que o Maestro Billy entrou e passou a cuidar do podcast, do PodBillet. Então, é o Maestro Billy que cuida da técnica, então isso é bom porque alivia a gente desse problema. A gente não tem que se preocupar com isso. A sensação que eu tenho, pelo menos, e aquilo que a gente tenta fazer no podcast, é que ele é muito parecido com o que eu tento fazer nos blogs que eu escrevo. Quer dizer, é tentar fazer aquilo que a gente chama de snack culture, né? É a informação rápida, trata de vários assuntos no mesmo podcast. O que eu não estou dizendo que seja uma verdade para todos os podcasts. Estou dizendo que é o que a gente procura fazer no nosso. Fazer pequenos posts rápidos para que o podcast funcione, para que o PodBillet funcione meio como um screensaver de ouvido, assim. A gente sempre acha que quem está escutando o nosso podcast é um cara que está fazendo alguma outra coisa. Está trabalhando, está dirigindo, ou está fazendo alguma outra atividade que permita a ele ouvir isso. Por isso que a gente procura fazer desse jeito. Essa coisa que o Neto falou agora da técnica é um troço interessante, porque eu não sei quantos de vocês aqui têm o hábito de escutar podcast estrangeiro. Mas o podcast nacional tem uma característica diferente do estrangeiro. Talvez, porque aqui a gente falou, tem uma vivência maior de rádio, está mais acostumado com rádio, talvez. O podcast nacional eu acho que é mais editado, é mais vinhetado. E eu acho o estrangeiro muito mais seco. Não sei se alguém aqui tem algo a falar sobre isso. O Billis, você ouve muito podcast estrangeiro? Você percebe diferenças entre o podcast estrangeiro e o nacional? O podcast estrangeiro, acho que ele veio muito mais do audiolivro, o que seja. Uma coisa muito mais só falada. Não tem toda essa vinhetagem, esse elan todo que a gente coloca aqui. Então ele é mais secão, ele é mais tipo, ó, a informação é essa, se vira e acabou, tchau, um abraço. No caso do nacional, acho que vem muito da nossa tradição oral, a gente não tem leitura, a gente tem muito mais o papo. E tem a tradição de rádio AM, a gente tem essa história de rádio AM que é muito forte pra gente e que não é tão forte. Até é lá, foi lá, né? Não, e até hoje você pega o interior do Brasil, pô, rádio AM, pessoa falando, falando, falando em rádio é uma coisa super comum até hoje, né? Então acho que a diferença do nosso é justamente isso e essa vontade de criar as imagens em cima, né? De você fazer vinhetinha, botar uma trilha, fazer uma gracinha, fazer uma coisa diferente, assim. Acho que o legal é a diferença pra melhor do nacional é justamente isso, né? Tem alguns podcasts nacionais, inclusive o Pode Comer, do Marcelo Salgado, que tá aí em algum lugar, que ele criou como diferencial o fato de ser altamente vinhetado, ele coloca easter eggs ao longo do seu programa. Então a pessoa não participa lá, mas no meio de uma frase de alguém aparece uma outra pessoa de fora falando alguma coisa, seja o Jovem Nerd, seja o Maestro Billy, seja um personagem de um filme. É um hiperlink. É, é um hiperlink, com certeza. Um hiperlink de áudio. Com certeza. É um formato muito interessante. O problema também... Alô, alô. O problema também é que... Ele tá falando aqui, é ruim mesmo. É ruim mesmo. Ele tá falando? Oi. O problema também é que o podcast brasileiro, ele sofre de padronização. Existem dois, três podcasts grandes na internet. E você, e todo mundo que segue essa linha, acaba se baseando de alguma forma em algum desses formatos. Então isso é muito complicado. Por isso que aqueles que estão se destacando, exceto esses que já se destacam, são por originalidade. Eles acabam colocando a sua identidade no podcast, sem se basear. É lógico. Se você gosta de alguma coisa, você acaba se baseando no começo. Mas você não pode ficar sempre da mesma forma. Por exemplo, muita gente usou, ou usa, ou vai usar ainda, a aberturinha do Nerdcast. Que é uma aberturinha que acontece, por exemplo, em programa de esportivo. Quando acaba NFL, por exemplo, existe aquele tipo de apresentação. O cara fala o nome e fala, ah, o jogador hoje foi espetacular. Ah, meu nome é tal e eu não gostei do time hoje. É um formato que já existe, mas que foi usado primeiro pelo Nerdcast. Então muita gente acaba se baseando por eles, por fazerem muito sucesso. Acabam se baseando, mas ficam só nisso. Então o ouvinte novo que já escuta, sei lá, o Nerdcast, o RapaduraCast, ele vai escutar esse programa? Pô, é um genérico deles. Então a primeira impressão é sempre muito importante. A gente, inclusive, do Sales, da Bahia, eu sou de Fortaleza. No RapaduraCast, a gente tem que se superar muito mais para chamar a atenção das pessoas. Principalmente por quê? O sotaque. O sotaque é um vilão enorme para o público de podcast, que é muito do sul e do sudeste. E tem um pouco de rejeição. Então a gente acaba tendo que se superar para conseguir atrair o público. Demora mais, mas ele vem. Se você mostrar que tem pelo menos algumas qualidades, ele acaba vindo mesmo. Isso do sotaque é verdade. E olha que eu sou de Belo Horizonte, sudeste, né? E já fomos criticados pelo sotaque também. Então eu imagino como não deve ser um saco para o jurandir. Então é complicado. E outra coisa que eles estavam falando do esquema da rádio é que o pessoal odeia quando compara podcast com rádio. Mas tem uma influência. Tem esse lance do bate-papo, esse lance da rádio AM, que vocês comentaram. É realmente muito influente que deixa o podcast nacional com uma cara própria mesmo. Já que o jurandir comentou aí a questão do formato, de usar como base o rapador, o Nerdcast. Existe algum formato que funciona sempre para podcast? Tem aquela receita de bolo assim, não? Faça assim que vai dar certo. Isso vai ter de cada um realmente. Porque estamos aqui e pelo menos temos três formatos diferentes de podcast aqui na mesa. Podbillie prega de um jeito. Papo de Gordo, Download, Rapador, Cast. Tem um formato parecido. O ADD é um formato também diferente. Existem vários formatos. Tem algum que funciona sempre ou vai depender de zilhões de fatores? Tem muito do costume. Foi o que vocês falaram. Tipo assim, ah, o Nerdcast fez, o pessoal faz mais ou menos igual, tá valendo. Tem isso, isso é um formato. Tem esse formato musical também. Pra mim funciona porque eu nunca, quando eu comecei a fazer podcast, eu nunca pensei em fazer um podcast que só falasse. Primeiro que eu não tenho assunto suficiente pra falar em tempo X. O que eu sei é a partir de música. Então eu resolvi tocar música, ser eu o programador da minha rádio, basicamente, né? Agora já no caso do Podbillie, por exemplo, é uma grande reunião de criação o Podbillie, né? Mas eu tenho a sensação que o formato não é uma intenção. Não. Você não senta e fala, vamos criar um podcast num formato assim, assim, assim. O formato é consequência do conteúdo que você quer expor de alguma maneira. Quer dizer, o teu podcast, ele não é só de música porque você um dia parou e pensou nisso. É que é o assunto que te interessa. No nosso caso, eu tenho uma segunda intenção malévola pra ser o que é, né? A gente é uma agência, a gente é uma agência que tem uma parte muito pequena online e a maior parte é offline. Então era importante pra mim que os diretores de criação se atualizassem e soubessem o que tá acontecendo. Então é muito chato você ficar falando pros caras assim, né? Pô, vai lá, procura, né? Entra em tal lugar. Então o Podbillet começou como uma obrigação da criação de saber o que tava acontecendo. Por isso que a gente gravava em casa mesmo, assim, não tinha nenhum esforço. Quer dizer, o formato do Podbillet é consequência da necessidade que a gente tinha, né? Acho que não é um trabalho artístico, né? Ninguém aqui faz um trabalho artístico. Você faz com um determinado objetivo, né? Sim. Vou fazer uma pergunta. A maioria que escuta podcast, quem é que gosta do quadro de e-mails dos podcasts? É muita gente que gosta, né? Basicamente é aquele negócio da Rádio AM, né? Jurandir predica a música pra não sei quem. Joaninha manda um abraço. No fundo, no fundo, o resultado ele vem de um trabalho de muito antigamente, né? Que é justamente esse negócio do AM e tudo. É, tipo, é, recadinhos do coração. E outra coisa também, tipo assim, o formato funciona? Porque já viram que deu certo em outro lugar. Tipo, ah, não sei quem gravou com não sei quem via Skype e ficou legal. Vou fazer igual. E aí o formato acaba meio saindo desse jeito também, né? E um troço interessante é que um bom podcast, ele tende a evoluir. Você parar pra escutar, os primeiros episódios de qualquer podcast, eles são terríveis. Eu tenho vergonha dos meus. Eu aposto que todo mundo aqui tem vergonha dos seus primeiros podcasts também. Eu apaguei os primeiros. E aí a gente fala que perdeu, entendeu? É vergonhoso, mas acontece. A gente tá trabalhando com aquilo, a gente vai aprendendo e vai evoluindo sim. O Juro um dia, ele testou uma vez, ele comentou dos e-mails agora, por isso que eu lembrei disso. Ele testou uma vez eliminar o quadro de e-mails do programa pra ver o que acontecia. Fala aí, Juro. O que aconteceu? Olha, muita gente deixou de escutar o RapaduraCast quando deixamos de dar valor ao e-mail que ele mandava. A gente tentou o formato, excluir o quadro de e-mails, lançar uma pergunta na semana, o cara respondia essa pergunta e durante o papo nós incluímos a resposta dele. Tentamos por três, quatro edições, não funcionou, voltamos para o original. Porque é que é importante pra quem faz podcast o quadro de e-mails. É porque lá que você discute a opinião de quem escuta teu programa. E você dá valor ao comentário do cara. Quem é que não gosta de aparecer aqui? É até uma frase absurda, mas todo mundo gosta de aparecer, de ter seus 15 segundos de fama. Todo mundo gosta de ter o seu e-mail lido e falar Cara, ler o meu e-mail no RapaduraCast, ler o meu e-mail no NerdCast, ler o meu e-mail no Download, caralho, legal. É aquilo, se você quiser agradar uma pessoa, você dá um brinde pra ela. Todo mundo gosta de ganhar brinde. Então, se o cara chegar ali com pendrives de 256 MB, que não cabe, sei lá, um episódio de uma série, você vai gostar, porque o cara te deu. Então, ele tá dando algum valor pra você. Por isso que o quadro de e-mails é importante. Eu vi que muita gente gosta do quadro de e-mails, que, sei lá, é até a forma informal de você conhecer os participantes. Já que o programa, eles focam mais no tema e... Você não sabe o lado pessoal dele. O quadro de e-mails tem mais esse lado pessoal, né? Deixa eu adicionar um negócio nisso que você tá falando, e que eu acho que aí faz uma grande diferença entre o antigo rádio e o que o podcast pode entregar de diferencial. No nosso, a gente fez alguns exercícios. Primeiro, a gente usou telefonema. Quer dizer, a gente chamava pelo Twitter, falava, estamos fazendo a gravação agora, se você quiser participar, liga pra gente. Você ligou também? É. Aí, o pessoal que faz o podcast ficou com inveja das ligações e falou, porra, vai virar só ligação isso aqui, não põe mais ligação. Acabou a democracia. Aí, a gente abriu uma lista de discussão, que no começo, lista de discussão é antiga e chata, eu achei que não ia pegar. Hoje, pô, a gente tem mais de 300 caras na lista de discussão que fazem a pauta do próximo podcast. Então, eu acho que hoje a gente tem algumas ferramentas, né? Que não tinha no rádio, né? Que era difícil de acontecer no rádio. Então, a gente tem muita oportunidade de fazer com que o ouvinte participe do programa também, né? Até tabalizar o que a gente tá fazendo no programa, né? Tipo, foi o que você falou, muitos temas do Podbility vêm da lista de discussão, né? Isso é legal também. E o meu programa mudou muito também quando eu comecei a aceitar e receber e tocar os pedidos das pessoas, né? Tipo, eu tocava muito eletrônico, os que o pessoal pedia mais rock, os que acaba mudando a cabeça um pouco o jeito do programa ser. Legal. Mas o quadro de meios ainda é muito vilão pra quando você quer apresentar o podcast pra uma pessoa nova que nunca escutou. Porque ela não entende porque é que você tá lendo uma mensagem referente a programas anteriores. Então, pra escutar o programa de hoje, eu tenho que escutar o anterior? Aí é. Aí o cara vai escutar o anterior e tá lendo do anterior. Aí ele vai... Mas, no caso, quando o Podbility, por exemplo, existe sempre uma breve explicação. Ah, não sei quem comentou sobre não sei o quê, que foi comentado semana passada. Uma coisa de cinco segundos. Não mata ninguém, mas posiciona a pessoa naquele momento. Isso é legal também. Alguns podcasts estão tentando colocar o quadro de meios no final, né? Pra não obrigar a pessoa... O que vocês acham? Você acha que... Bom, colocar no final, quem escuta o tema, nós já testamos... Quer dizer, nós não testamos, mas algumas pessoas testaram esse formato. Eu, ouvinte de podcast, quando acaba o tema, eu desligo. Eu não quero saber mais o que tem depois. Então, pro podcast que quer valorizar a opinião do ouvinte, coloca logo no começo que o cara tá empolgado. Mas, um podcast que você quer ter a sua opinião valorizada, você não escutaria a leitura de e-mails? Já que estamos no campus blog, não no campus podcast, pelo menos não ainda, ano que vem esperamos, né, a internet, que tem um campus podcast, mas já que estamos ainda no campus blog, vamos fazer uma relação aqui entre blogs e podcasts. O público que lê blogs é o mesmo que escuta podcasts? Eu fiz uma pesquisa no meu site pra ter realmente aí o índice do meu público-alvo e comparei com os resultados da podpesquisa, que foi uma grande pesquisa que vários podcasts fizeram, organizaram. E, segundo a podpesquisa, o meu público feminino era de 10%. Segundo o meu blog, o meu público feminino é de 40%. Ou as mulheres não gostam de responder pesquisas, ou então o público é claramente diferente. Pra vocês, vocês percebem essa diferença? Há muito tempo atrás eu fiz uma pesquisa... É que eu trabalho... A minha parte musical não tem muito masculino feminino, tipo, eu não toco o rockinho dos hominhos ou a babinha da meninada, entendeu? Então, tipo assim, é de tudo um pouco. O meu... A minha pesquisa particular feita há um tempo atrás sempre foi metade, mais ou menos metade, metade. Quem ouve podcast é uma parte de quem lê blogs e muito importante, o podcast, não só deixar pra baixar, mas colocar um playerzinho no seu blog quando você for divulgar ele. Isso é muito importante, porque tem nego navegando lá, mesmo que seja em Google Reader, que seja alguma coisa assim, o cara vai dar um play lá, em vez de ficar esperando baixar, de repente é mais negócio pra ele dar um play lá e passear pra outros lugares enquanto tá fazendo isso. É meio... Eu acho que é meio por aí. Dificilmente alguém que já não conhece podcast vai entrar num blog e... Olha, um podcast que é isso, vou dar play, sabe? Eu acho que o que... Uma das coisas mais difíceis pra você que tem um blog e um podcast nesse blog é trazer ouvintes novos, é trazer pessoas que não conheçam o que é podcast, porque eu tenho certeza que todas as pessoas que escutam o podcast Downloading, elas conhecem o blog, mas nem todo mundo, na verdade uma pequena parte só da... Uma grande parte das pessoas que acessam o blog não conhecem o podcast ou nunca ouviram o podcast. Bom. O público norte-americano, ele é acostumado a baixar podcast por feed. Feed é uma palavra que eu detesto, odeio feed. RSS, qualquer coisa desse tipo. O público brasileiro, ele tá acostumado a acessar o blog e baixar. Tem aquela parte que já conhece o blog, por isso ele adiciona o feed e por isso ele baixa. Mas primeiro passo, até pra ele descobrir aquele feed, foi acessando o blog da pessoa. Então é como perguntar se uma pessoa que escuta rádio gosta de música. O cara que escuta podcast, fatalmente ele acessou um blog, conheceu por um blog, foi indicação de um blog, acabou sendo consequência mesmo. Então, acaba sendo nessa faixa mesmo. Eu, com relação ao nosso blog, eu tenho muita dúvida de qual é a audiência. O que eu sei é que na nossa lista de discussão, 99% são homens, tem pouquíssimas mulheres. Mas o homem é mais desocupado também. Então, o homem é mais desocupado, a mulher tá fazendo outras coisas. Então, talvez ela esteja ouvindo o podcast, mas não vai lá participar da lista de discussão, porque também é uma coisa que... E a lista de discussão é uma coisa que não tem fim. Se a gente for seguir cada assunto que tá lá, tudo vira teoria, tudo vira... Então é complicado. Então, o que eu sinto do nosso podcast é que 90% da audiência é masculina. Isso acontece também com o blog. O cara que conhece o Podbillet, eu não gosto muito de verdade absoluta. O cara vem do blog pra depois ir pro podcast. Eu acho que tem muita gente que conheceu o nosso podcast antes de conhecer o blog. Às vezes a gente até se surpreende, porque a gente acha que todo mundo que chegou lá conhece ou a agência, ou o update or die. Na verdade, o cara chegou lá por outro meio qualquer. Então não dá pra ter muito claro de onde o cara veio. Mas eu tenho essa sensação que a maioria dos ouvintes é masculina. Ainda nessa relação de podcast com o blog, o Billy comentou ali sobre colocar o player no post pra dar algum destaque maior pra pessoa que tá no blog clicar e ver alguma coisa. Tem alguma forma de dar destaque maior pra um podcast no blog? Fazer o podcast referenciando assuntos do blog ou vice-versa? De que maneira o conteúdo de um complementa o outro? Ou quem complementa mais? O blog complementa o podcast ou o podcast complementa o blog? Ah, tem uma simbiose aí. Acho que é o seguinte, o podcast, a pessoa não ouve o podcast porque ela não tem acesso ao podcast em primeiro momento. Então, tipo assim, você tem o teu blogzinho lá que tem 200 negros vendo por dia, pixô, você vai ter 200 ouvintes, 100 e poucos ouvintes. Agora, se você pega, coloca no seu blog, divulga no Facebook, fala dele no Twitter, comenta no... Coloca um player no MySpace. Quanto mais lugares tiver pra coisa ser acessada, melhor. Isso é óbvio. Tipo assim, pô, é que nem propaganda de produto, é igual. Quanto mais lugar tiver, mais recall você tem da coisa. Então, tipo, o blog complementa o podcast pelas informações que você não dá no podcast, mas o podcast também complementa muito o blog e de repente você desenvolveu um papo que veio de um e-mail de lá, alguém comentou alguma coisa e você fala no podcast no dia seguinte, é o negócio da lista do Podbill, esse cara comenta lá, vai pro programa e do programa vira a volta pra lista. É por aí, é meio simbiótica a coisa. Enquanto mais lugar você tem pra pessoa conseguir acessar, melhor. Vou fazer outra pergunta. Perguntar pra eles, né? Isso aí é síndrome de mediador, não consegue não ser apresentador, né? Desculpa, desculpa. Exato. Pergunta que eu vou responder. Quem faz comentário em podcast aqui? Quem escuta podcast e não faz comentário aqui? Quem escuta podcast e não faz comentário é quem baixa pro feed? Pelo iTunes. Pô, puta pergunta difícil, cara. Eu tô fazendo uma pergunta. Puta difícil. Você não tá indicando nada. Se A igual a B, então igual a C? Pô, vamos lá. Vamos levantar pra ficar o pessoal do lado. É porque eu acho assim, que quem faz comentário geralmente é quem visita o blog do site. Porque quem baixa pro feed, coloca no celular, escuta no carro, tem vontade de comentar, mas não tá na hora lá pra comentar. Então acaba sendo inviável. ele acaba esquecendo ou esqueci de comentar aquele podcast. Geralmente quem escuta pelo player do site ou baixa pelo site, tá por lá. Escutou uma coisa bacana, vai lá e comenta. Por isso que eu acho que as pessoas que comentam podcast são aqueles que visitam muito os blogs. Mas você sabe que eu tenho sentido ou que tem blog que sabe quanto importante é um comentário. Ultimamente eu tenho sentido muito que a resposta eu tenho sentido que a resposta de comentários que a gente recebe do podcast é muito maior no Twitter do que nos posts do blog. E é engraçadismo, sai o podcast, a hora que sai o podcast a gente twita avisando que saiu, o podbilit dura exatamente uma hora porque ele tem que ir pra rádio pra rádio update or die. Então ele tem um ele tem um horário que tem que ser mantido, tem um tempo que tem que ser mantido. Então assim, a gente avisa que saiu uma hora depois já começa a ter comentário no Twitter. Mas no blog tem muito pouco comentário. Apesar de que e você pode escutar no blog. Eu acho que assim, no nosso caso muita gente ou pega baixa pela iTunes Store, muita gente ouve fora do ar e aí no Twitter possibilita que o cara comente aonde ele estiver. Tem gente que comenta na rua, no carro, no trabalho, sem precisar estar especificamente no blog. No caso do downloading a gente sempre tenta fazer que o cara que ouve no carro, ouve no MP3 dele, ele tem um motivo pra voltar no post depois de ouvir o podcast. Seja pra ver um vídeo linkado, uma imagem, alguma coisa que a gente comentou que atiçou a curiosidade dele pra ele voltar lá e fazer um comentário. E a gente também incentiva, a gente pede a opinião dos ouvintes. O que você acha disso? Complementa com o que você conhece desse assunto. E a gente vê que depois de um tempo começou a formar meio que uma comunidade entre as pessoas que comentam no blog. Elas começam a conversar entre si nos comentários, além de comentar sobre o podcast. Isso é muito legal. Vou fazer a pergunta agora que o Jurandir tá doido pra eu fazer. Ele falou aqui várias, várias vezes sobre o feed, sobre como ele odeia feed, sobre como ele despreze o feed. Ele tá com ódio no coração do feed. Eu acho bonito isso. Afinal, qual é a grande importância do feed? Eu não assino feeds, eu não gosto de feeds, eu sou tão implicante quanto o Jurandir com feeds, mas eu sei que temos alguns defensores aqui. Não é defensor, o conceito básico do podcast, quando ele saiu, lá no 2004, o whatever, não lembro, foi, era justamente isso, você ter o agregador e o MP3, que o agregador pegava esse MP3 e baixava. Basicamente é isso, o conceito original do podcast é esse, é agregador e MP3. Hoje em dia, perdeu, o podcast virou um produto maior do que você ter só um agregador. Você tem o player, você baixa automaticamente, baixa em zip, whatever, mas o conceito original era esse, então não, né? Mas por conta disso, se não tiver feed, não é podcast pra você? Não, isso aí já é, já é, é polemizar a polêmica. Não, não, sério, eu tô falando sério, é porque, por exemplo, no último prêmio podcast, tinha um videocast muito bom do João Godoy, que vocês não conhecem, eu recomendo, é muito interessante, e que ele não pode participar porque ele não tinha um feed, porque tinha que ter um feed pra fazer isso. A gente publicou um videocast no Papo de Gordo no final do ano e que tivemos que colocar o arquivo no servidor pra que as pessoas pudessem baixar pra ter um feed pra ser caracterizado como podcast. Olha só, o meu avô, ele dizia que... só é televisor se tiver tomada. Hoje em dia, a gente assiste sem tomada. Eu acho que é a mesma coisa do podcast. Eu acho que quem baixa podcast por feed é porque quer se organizar melhor, escuta muitos podcasts, quer baixar automaticamente, não quer visitar o site, não quer dar pedido viu pro cara, tá baixando lá, beleza, de boa, tranquilo. Pelo menos, proporcionalmente, no Rapadura Cash, 95% das pessoas que baixam dos 20 mil downloads, 95% são do site. Graças a Deus. Ou a EWA, como dizem avatar. Então, mas eu não tenho nada contra o feed. Não, mas peraí, o feed, você pode dizer, não, mas a gente pode meter o pau na ideia do feed ou não, só que o feed tem uma limitação monetária pra você, né? Quer dizer, se você tem o blog, você pode vender espaço no blog, se você tem o feed, você não tem o que fazer com aquilo lá. Não é querer forçar a pessoa a acessar o site, porque forçar seria se não se colocasse a possibilidade de baixar pro feed, né? Aí você estaria sendo radical demais. Eu tenho o direito de não gostar? Por exemplo, Jovem Nerd e Azagal também não gostam. as pessoas que trabalham com internet vivem de page view e querem ver os comentários lá. Vamos lá, galera, vamos acessar o site, porque se o cara acessa, geralmente, antes de escutar, ele já comenta ah, esse tema é bacana, esse tema mexeu comigo, esse tema é polêmico, já começa a criar expectativa antes de... É lógico, a expectativa não é aquele primeiro, segundo, aí o cara coloca último, sabe? Não tem sentido isso. Mas aquela galera que coloca expectativa antes de escutar o programa e volta pra dizer ah, realmente foi como eu esperava ou foi uma bosta, sabe? Eu acho que esse público eu valorizo eu como podcaster, como apresentador do Rapadora Cast, eu gosto desse público que tá lá, que tá junto, que não somos só a equipe discutindo, tá todo mundo discutindo aqui, é como se a gente estivesse fazendo um podcast e todo mundo fazendo perguntas, eu gosto disso. Mas eu sei que tem aquelas pessoas, tipo, o pessoal da velha guarda ali, do... Sérgio Vieira. Sérgio Vieira adora o feed, Jabo Rio, assina sem podcast e escuta dois. Baixou pra quê? Mas dá audiência pros caras, meu. Audiência falsa. Aparece lá, baixou o MP3, ele tá lá, olha um deles. Isso eu faço também. O que eu tenho de feed não lido, é uma coisa... É como TV ligada e a pessoa tá no telefone. TV tá passando lá a novela das oito e o cara tá no telefone. Eu baixei, eu assino o podcast do TED, que eu acho que é chique o cara ter o podcast do TED, entendeu? Assinado. Mas eu acho que eu devo ter visto dois até hoje. E ocupa um espaço na porra do Radice, mas você... Fica lá, cara, não vejo nunca. E principalmente, como a gente disse no caso do Brasil, onde a maioria dos podcasts não são profissionais, o cara quer que o ouvinte volte lá e dê o feedback, porque o feedback é muito importante, é o combustível pro cara continuar aquele trabalho, sabe? e como a gente disse, o podcast brasileiro, ele já é muito diferente em tantos aspectos, então por que não mais nesse, né? Não ser tão focado no feed, né? O Juras falou aí sobre a importância da pessoa ir no site, dar o page view. Júlio, é o dia que a gente tá batendo bola, ele levanta pra cortar. Então, por que que é tão importante assim? Vamos lá. A gente não gosta de feeds porque as pessoas vão até o site, dão o page view, clicam em banners, compram através do submarino, coisa do tipo. Mas esse é o formato de blog ganhar dinheiro. Como é que faz pra ganhar dinheiro com podcast? É por isso, porque a gente tem essa mentalidade de blog que não faz que a gente goste de feed. Já existe um formato razoável pra se retabilizar podcast? Claro, a gente pega patrocínio, mas não é tantas empresas assim que estão dispostas a patrocinar podcast. Não é tantas empresas que estão dispostas a fazer isso. Eu sei que tem algumas pessoas fazendo cara feia. Eu tô brincando, eu gosto do feed. Mentiroso! A gente tá com feed novo. Jornal de Filho, eu tenho um áudio de você falando que odeia feed, quer que todo mundo que usa feed morra, Jornal de Filho. Não, mas então, e o formato financeiro? É basicamente spot, programa patrocinado, porque é tão difícil? Assim, Neto, você aqui é de uma agência, porque é tão difícil pra propaganda patrocinar podcasts? Eu não sei. Tô pensando uma resposta inteligente, mas eu não... Não, na verdade é assim, eu acho que tem dois aspectos. No nosso caso, a gente não faz o podcast comercialmente, quer dizer, não precisa dar lucro. Se ele der, melhor. Eu acho que, eu acho que às vezes a gente tenta reinventar a roda na história do podcast, eu acho que o formato que funciona é colocar lá no meio, vender espaço dentro do podcast e fazer, como inclusive alguns podcasts americanos fazem, o da Senet faz isso, ele vem com a matéria, corta, entra um bloco de intervalo, continua e tal. Agora, eu acho que a gente não consegue vender tão fácil isso ainda por causa da cobertura. E aí, muita gente discute, muita gente vai brigar comigo e tal, mas vamos pegar um podcast que tem uma audiência muito grande. Quanto tem hoje? 20 mil? 30 mil? 50 mil? Quer dizer, isso pra cliente, pra cliente isso é traço. Isso não significa, mesmo que você esteja falando com uma audiência qualificada, com uma audiência que realmente seja relevante pra ele. E que muitas vezes não é. Porque o cliente que tem dinheiro hoje pra investir, ele não tá preocupado com esse 50 mil, com esse perfil de usuário que ouve podcast. Mas eu acho que era assim também na época que começou o rádio, na época que começou a televisão. Quer dizer, demora um certo tempo pra que aquele veículo caia na massa e a partir daí passe a ter valor comercial pro cliente. E esse formato de, vamos dizer, monetização de podcast, cada um vai ter o seu, cada um vai dar um jeito de inventar alguma coisa. Eu, por exemplo, podia fazer lá o momento da gravadora tal e toca a música da gravadora. Poderia fazer, não faço porque eu tenho um compromisso meu com todo mundo de não fazer patrocínio dentro do meu podcast. Mas, tipo assim, eu faço podcast corporativo, faço da Heineken. Eles me pagam pra eu fazer um podcast. Isso é um jeito de ganhar dinheiro com podcast. Você ganha dinheiro com podcast. Eu ganho dinheiro com podcast. Ele ganha dinheiro pra caramba com podcast. Não, pra caramba você tá gerando. Não, mas deixa eu só falar uma coisa, só pra completar o que eu tava falando, tem uma coisa engraçada. A gente fica tentando o tempo todo reinventar a roda, assim, e tem uma história do Assis Chateaubriand, que é engraçado, quando ele fez os diários associados, lá no começo, o que que ele fazia? Ele pegava uma marca e botava no jornal, fazia um anúncio daquele produto. Aí ele chegava no concorrente, falava, ó, os caras tão anunciando aí. Você não vai querer anunciar, os caras tão anunciando, tão tirando o negócio de você. Quer dizer, até ali já existia esse problema de começar a vender um produto, um meio, um veículo. Mas você sabe quem fazia isso? Julinho Mazei fazia isso na Jovem Pan, nos programas. Anos de 90. Ah, então a Antártica tá aqui com a gente. Ó, a Antártica tá me patrocinando, olha que legal. e arrumava uma série de outras coisas por ter levantado a bola de uma marca grande. É que nem se você mandou um abraço pra Casas Bahia, em algum lugar, entendeu? Pode apostar aqui no Rapadura. Próximo Rapadura já vai ter. Vai ter. Vai ter uma abraço pessoal pra trazer concorrente. Olha só. Teve um patrocínio no Rapadura Cash que o cliente disse que nós tínhamos uma hora e vinte minutos pra convencer as pessoas a comprar o Curtindo a Vida Doidada. Curtindo a Vida Doidada. Ferris Bueller. Aí eu falei, eu preciso convencer a pessoa a comprar? É tão nostálgico, é tão clássico, só que a gente esgotou a venda no submarino, por exemplo, esgotou o estoque. E foi bem bacana. Eu acho que isso é o que tem que casar. Falou que vinte e trinta mil pode não ser muito relevante, entre aspas, pra uma agência ou pra um cliente, mas acaba sendo. porque se o cara que te escuta por uma hora... Jurandir, quantos casos desses você tem? Ah, tá. Cinquenta. Não, você não tem. Cinquenta casos de clientes que pagaram pra você veicular no teu podcast? Não, não. Não, é isso que eu tô dizendo. O podcast patrocinado? É, o podcast... Não, você ganhar dinheiro com patrocínio dentro do podcast. Ah, a gente tem cento e setenta edições, mais de cem foram patrocinadas. Patrocinadas por clientes? Distribuidoras de filmes, quem vende DVD, patrocínio de produtos. Já patrocinaram com a gente? É, é, é... Eu não recomendo, inclusive, quem trabalha com publicidade. Patrocinaram com a gente óleo bronzeador. Eu nunca mais faço isso, né? Por que não? Porra. A gente teve que fazer o PH do Rafael Santos andar de ônibus usando o bronzeador e ia falar ah, eu entrei no ônibus lindo, bronzeado e tudo mais. Que nojo. Explica o resultado. Mas olha, mesmo que você tenha cem edições patrocinadas, eu acho que continua sendo uma exceção nesse mercado. Continua sendo uma exceção. E a minha razão... Eu não tô dizendo aqui que não é importante a audiência. Eu tô dizendo que é difícil vender. eu tenho essa dificuldade no dia a dia. Se eu chegar pra um cliente como a Lever, por exemplo, que é um cliente da agência e disser pra eles assim, você quer patrocinar o podcast tal que tem 50 mil ouvintes? Eu sei que esse cliente, eu tô falando de clientes como o Nokia, como o Nokia, inclusive, Lever, Volkswagen, eu sei que esse cliente vai olhar isso como um pequeno esforço. mais alto? Puta que... Segura mais baixo. Segura mais baixo. Assim, eu sei que esse cliente ainda vai ver isso quase como um... é quase um favor pra agência isso. Talvez eu não consiga vender um carro no Rapadura Cash, mas quem trabalha com DVD, com livro, com entretenimento pra jovens, pra nerds, pra quem gosta de cinema, esse tipo de produto vende. Vende, sim. Vende a camiseta do Rapadura Cash, tem gente usando ali. Vende. Isso vende. É que eu tô... Eu tô sendo... Talvez... Não vende, lógico. um anúncio no Jornal Nacional, né? Talvez eu esteja sendo mais ambicioso na resposta, eu digo. Eu tô preocupado com os grandes clientes e com a grande verba. E não pode só existir também dois, três programas que ganham dinheiro com isso, né? Pro mídia, que tá em expansão, que tá crescendo, isso é muito pouco. É como se só a Globo e a Record ganhasse dinheiro. A Record não ganha, só a Globo. É, só a Globo ganha, a Record não ganha. Não recebe dinheiro, né? E vende, né, Jorandir? Porque tem aquele fator do pessoal. É quase como uma recomendação de amigo, né? Quando você tá falando de um produto num podcast, é uma coisa tão próxima pra quem tá ouvindo, é muito mais próxima do que um comercial de TV. Então, apesar da... do alcance não ser tão grande, né? Da quantidade de ouvintes não ser tão grande quanto de uma TV, por exemplo, a proximidade é tanta que tem uma venda muito expressiva, né? expressiva que se fala não é lógico comparando a grandes mídias. A gente tem que se situar um pouco também. Mas, por exemplo, quem gosta de filme, escuta o professor do Ferris Bihler falando Bihler, Bihler, cara, caralho, anos 80, fantástico, pô, vou comprar. 12,90, comprou. você tem como, você tem recursos pra motivar o pessoal apenas com a... O rádio explica isso, né? O Neto falou aqui sobre a questão de como mensurar do público nessa relevância toda pra podcast, que ainda assim é pouco. Agora, me explica uma coisa, então, vocês, você especificamente, Neto, já que tá mais na área. Podcast já tá existindo desde 2004, 2005, é isso, Billy? Isso. Twitter existe há um ano. Por que é que o Twitter pegou o podcast, não? Por que é que o Twitter virou essa bomba que saiu na capa da época, todo mundo fala disso e podcast, não? O Second Life também saiu. Isso não é... O fato de sair na mídia não é exatamente prova de sucesso. É prova de sucesso imediato ali, de o que tá acontecendo naquela hora. O Second Life saiu e foi embora, né? E não teve muita coisa. Eu só queria deixar bem claro isso, eu queria esclarecer esse papo com o Jurandir. Eu não tô dizendo que não dá dinheiro, não. É que eu realmente tô... A pergunta que eu tava respondendo é como agência, quer dizer, como agência, é muito difícil a gente vender espaço em podcast. E a gente já tentou, quer dizer, já tentou várias estratégias. Eu tenho uma apresentação que eu faço que não é pra cá, pra esse espaço, que eu mostro todas as ferramentas digitais que a gente tentou usar no ano passado. São mais de 30 ferramentas, entre elas podcast. E o que a gente conseguiu fazer foi e-mail marketing e participação por SMS em promoção. Quer dizer, o cliente ainda tem uma resistência muito grande a isso. O grande cliente, a grande verba e tal. Mas, é como eu falei, quer dizer, nos diários associados também tinham. Eu acho que vocês, e eu falo vocês, como profissionais de podcast, que não é o meu caso, tem na mão um tesouro, assim, que vai se desenvolver e daqui a pouquinho tá dando dinheiro. Tem que segurar embaixo. Tá dando dinheiro com toda a segurança, assim. Não é que... Vou fazer outra pergunta, desculpa. Quem é podcaster aqui? Quem faz podcast? São os mesmos que levantaram a mão naquela hora do feed. É o mesmo. Deixa o cartão aí, Billy. Olha só. O maior erro de quem faz podcast é já nascer o podcast pensando no dinheiro. Não é que você vá... Lógico que você quer ganhar dinheiro um dia porque é trabalhoso. Você... Quem passa 10 horas editando, quem faz podcast sabe o quanto trabalhoso é. Às vezes o cara escuta, é só ouvinte, não entende que você passa a semana inteira editando podcast pra ele baixar na sexta-feira. sabe? Então, é complicado mesmo. Mas a galera que faz podcast ou até quem tá começando um blog porque o cara escuta. Caralho, que biloco. O cara é o Merigo. Ah, o Nick Ellis. Esses caras são milionários ganham dinheiro com o blog. O cara, vou fazer meu blog. O Merigo é, hein? O Merigo é. O Merigo especificamente. É. Não. Esse é um grande erro. A gente tem que tentar resgatar um pouco aquele podcast maroto. Aquela coisa juvenil. Aquela coisa de rua. Sim. Mas aí também que o Edu perguntou, o Edu fez a pergunta, só uma conversa. Qual é a grande diferença do Twitter? Pegou e o podcast não pegou. Porra, o Twitter sem instalar o negócio sai teclando. O podcast sem instalar o negócio grava, edita, monta, sobe, cria o feed, desce, vai, tem que esperar alguém baixar. E pegou. E pegou, né? Não tanto quanto, vamos dizer assim, comparativamente ao Twitter, mas são duas ferramentas diferentes, são duas mídias diferentes, não tem como você comparar uma com a outra. Ah, mas aí, várias empresas estão no Twitter. Está cheio de Twitter para fazer a comparativa. Mas muitas empresas estão fazendo podcast também. Eu acho, olha, se é difícil ganhar dinheiro com podcast, é mais difícil ganhar com Twitter. Sim. Assim, a gente já fez diversas ações usando o Twitter e o Twitter era de graça para o cliente. Quer dizer, você não vai lá para o cliente e fala, olha, nós vamos fazer essa campanha aqui, aí tem esse custo aqui para o Twitter. O cara não paga para o Twitter. Dá risada se você falar que vai cobrar para ele com o Twitter. coisa que não acontece com podcast. Sim. O podcast é mais elaborado, empresta mais qualidade para a marca, né? Sim. Então, eu acho que é até mais fácil vender podcast do que vender Twitter. É. Apesar da aderência. Mas aí também, cara, rede social tem mais aderência por natureza, né? Quer dizer, está aí o Orkut, está aí o Facebook, é mais fácil a rede social ter aderência, né? Pode fazer outra pergunta? Por favor, gênero de filha. Quando você escuta uma propaganda no podcast, quem é que gosta, quem é que desliga, quem é que comenta, caralho, você só pensa em dinheiro. Alguém já fez isso uma vez, pelo menos? Uma vez. Só um levantou ali atrás. Você desligou? Ih, ninguém tem coragem de levantar, né? Não, que, ó, vamos falar português, claro. Quem ficou puto quando ouviu propaganda no podcast e falou, ah, esse cara se vendeu. Alguém aqui, não? Bendito. Olha, mas eu acho que tem uma coisa que é assim, quando a gente pensa em fazer propaganda no meio do podcast, a gente está pensando antigo já, né? Se você pensar que o podcast, e eu sempre achei isso, quer dizer, não tem muita diferença entre produzir um podcast, o Billy me corrija se eu estiver errado, e produzir um programa de rádio bem feito. Mesma coisa. tem muita diferença. Só que o público que escuta o podcast não é o mesmo que escutava o rádio. O público do rádio estava acostumado, ah, vai, o cara agora vai me vender tal coisa aqui no meio. O público de podcast não está mais interessado, não aceita mais a comunicação que interrompe, né? É por isso que a propaganda também está indo para o buraco, a mídia está indo para o buraco, porque a propaganda que interrompe é uma propaganda que incomoda o consumidor. Por isso é que eu acho que cada vez mais o bacana vai ser a gente conseguir fazer product placement em podcast, que é o que você faz mais ou menos quando você fala do vídeo. Entendeu? Você vai vender Ferris Bueller, você não para e fala assim, você que gosta, você que é dos anos 80, agora vamos falar de Ferris Bueller. Você acaba falando do filme, você encaixa aquilo no meio do conteúdo, isso não incomoda ninguém. Não, tipo, a pertinência também, por exemplo, quando tem sorteio lá de livro, não sei o que, no Podbillet lá, Cabeça do Steve Jobs, porra, tem tudo a ver com o conceito do programa, tem a ver com o que está sendo falado, não é uma propaganda, ninguém está pagando para ter aquilo, mas é legal para quem está dando o livro e para a gente lá do programa que está dando o livro também do mesmo jeito, é o Ferris Bueller que se falou também, não tem esse momento que nem é programa de mulher à tarde, agora vamos falar da Nestlé, aí vai lá para a banquinha e fica falando, porra, isso aí não existe mais, é uma coisa que está morrendo, né? Agora vem ter óleo de massagem ou então bronzeador é difícil? Bronzeador, é, de ônibus, né? Não, vou fazer a pergunta, o problema é quando a propaganda, ela interfere no tema, por exemplo, é diferente eu soltar um spot de propaganda de bronzeamento do que fazer uma edição sobre bronzeamento, personagens bronzeados em filmes, aí depende, se for um podcast de um emprego de cosméticos, por que não, entendeu? Se for um podcast que fala sobre beleza, funcionaria, aí cai a questão do público-alvo de novo, né? É um assunto que eu detesto falar, é monetização, que eu sei que tem gente que não gosta, tem gente dormindo ali atrás, eu já vi, eu acho que foi o que acabou com os blog camps, foi a monetização, como ganhar dinheiro em blog, como não sei o que em blog, como não sei o que em blog, podcast, mesma coisa, quem trabalha com internet sabe o quanto é importante você ser remunerado por um trabalho que você se dedica tanto, por isso que os podcasts morrem, que o cara faz 30 edições e não ganha um puto, ganha 50 reais do submarino em um ano e, porra, eu demoro demais, eu me dedico muito, podcast morre, por isso que quando a gente fala, o comentário é importante, o comentário é o incentivo, porque o cara, normalmente os podcasts não estão ganhando nada com isso, o mínimo, um podcast, pelo entretenimento que o cara proporcionou, mesmo o programa sendo bom ou ruim, o mínimo, é um comentário, mesmo falando, podcast de bosta, chega lá e fala, é, alguma, tem uma galera que já defende o podcast, o cara chega, a gente fez um programa sobre Chaplin, aí o cara chegou, boa, preto e branco, mudo, Chaplin, jamais, a galera destruiu o cara nos comentários, nunca mais vai comentar, mas, é importante, que a galera chegue, eu não estou me digando o comentário, até porque não precisa, mas é muito importante, cara, vocês não sabem, eu vou chorar aqui, mas é importante demais, cara, qualquer tipo de comentário, não gostou, chega lá e critica, gostou, vai lá, que as vezes o cara gosta tanto, pô, que programa legal, de liga e vai embora, o que você está falando, é o que qualquer marca quer fazer, você quer criar a sua comunidade, para poder tirar dinheiro dela, sem que seja uma coisa agressiva, quer dizer, é uma comunidade que confia, confia em você, mas não custa nada, é o que eu peço, por favor, é, ajuda, um comentário para o senhor, esse pobre, por favor, uma coisa legal, falando sobre o público, de podcast, normalmente quem começa a escutar podcast, se apaixona por essa mídia, e a tendência seguinte, é criar o seu próprio, ou querer participar de outros, e quando você cria um podcast novo, as primeiras pessoas que vão escutar, como o Billy falou mais cedo, são seus amigos, seus familiares, é o pessoal do Facebook, da sua rede social, essas pessoas vão escutar o seu podcast, se gostarem, vão começar a escutar outros, e assim a rede vai aumentando, tem várias pessoas aqui, tipo, arroba barbizeme, barbara mioto, que faz o favor de indicar vários podcasts, para todo mundo, inclusive, obrigado, tá, na boa, então isso é um troço muito importante, se você gosta de podcast, recomende, indique aos amigos, apresente para outras pessoas, procure um tema que seja interessante, se você ficou com pena, do, Maurício Saldanha, que acabou de chegar, quando ele quebrou o DVD de Magnolia, deixa o comentário lá, Maurício, condolências, é isso, é isso, vamos abrir para perguntas agora, Wagner Brito, lá de trás, vai, Olá para todo mundo da mesa tem podcast que eu escuto também Fala alto Estou falando alto então, vamos lá Fala feito ouve, porra Porra Meu nome é Wagner, também tenho podcast, Rádio Blá É que é musical, é podcast, tá pessoal O que eu queria perguntar é algo que aconteceu recentemente Eu tenho vários amigos podcasters aqui também Que cada um tem a sua bronca, a sua opinião Eu gostaria de saber de cada um da mesa Sobre o prêmio podcast Porque foi bem polêmico E houve até uma discussão bem interessante Do formato, se vale a pena ou tudo mais Aí eu gostaria de saber a opinião de cada um da mesa Sobre o prêmio podcast O que acha, se vale a pena ou não Eu fui júri, eu fui jurado junto com o VDS Do prêmio podcast Tem uma série de regras que o Ed Silva colocou lá O Ed News, né E ele quis respeitar as regras da melhor forma possível No entendimento dele Então o pessoal que estava dando prêmio Que não podia dar para ganhar voto Ele tirou fora Uns outros comentários de alguma coisa Dentro de um podcast Comecei a falar mal Eu até vi no streaming lá falando mal Ele cortou Ele está no direito dele Ele é o dono, teoricamente, da coisa toda Tanto que agora no que vem não vai nos fazer Pela encheção de saco que ele teve da coisa toda Ou seja, em 2010 não teremos prêmio podcast Pelo menos vindo do lado do Ed lá Eu acho que uma premiação Você está sujeito a Um cara ganhar e todo mundo falar mal Isso é a coisa mais comum que tem Quem não ganha, geralmente não fica muito feliz, né Ninguém fala, o cara mereceu mais que eu Não Na verdade você quer ganhar e ponto final Então, tipo, sei lá É, meu Você vai agradar ao 10 e vai Deixar 100 mil nego puto, entendeu É isso aí, vamos embora Esse ano não vai ter mais Esse ano especificamente É muita confusão Muita gente não quis participar Porque não gostou dos resultados Do ano anterior Então, meu, sabe Cada um, cada um E o prêmio está aí para isso Sei lá Esse ano de 2009 O Rapadura Cast não participou do prêmio podcast Então, eu não tenho muita base Para falar sobre a premiação Nós ganhamos em 2008 Na verdade, estou brincando Em 2009 Conversando com o Dave, o Azaghal A gente decidiu não participar do prêmio podcast É, por motivos Simples Estamos trabalhando muito Premiação é uma dedicação Por dois, três meses Divulgação É chato para ouvir De toda semana Vota na gente Vamos lá, vamos votar, vamos votar Eu acho um saco isso É E principalmente porque o prêmio não Não iria agregar em nada Ao Rapadura Cast É Não é querendo ser maior que o prêmio Mas Se a gente tem a escolha de não participar Fica direito O direito é nosso de não participar Algumas pessoas reclamaram Ah, vocês deviam participar Ah, o podcast O prêmio não Vai perder A visitação Por isso Ah, o prêmio ficou menor Ah, não vou participar por isso também A gente não queria desmotivar ninguém do prêmio Até porque Muita gente reclamou do prêmio Podcast Mas não sabe que por trás Exceto Ed Silva Quem é júri São pessoas que tem gabarito São pessoas que são responsáveis por aquilo Tem o nome deles lá Então tem responsabilidade Então eu acho que Quando for criticar o prêmio podcast Critique pelos fatos Que aconteceram Não dizer Ah, o prêmio podcast é uma bosta É uma porcaria Acho que Falta um pouco disso Eu até falei Eu até falei Em 2008 Porque por exemplo Eu ganhei em 2008 Estamos em 2010 Eu nem recebi o prêmio ainda Eu recebi não Recebi um selo Recebi um selo Vencedor Né Mas é complicado Mas é complicado Eu entendo a situação do Ed Ele como organizador Ele tem que tomar todas as decisões Como qualquer ser humano Está sujeito a errar Está sujeito a errar E ele errou em 98% das decisões Que ele tomou E... Mas é isso que acontece Está todo mundo sujeito a esse tipo de problema É Quem Quem reclamou muito Do prêmio podcast É um mau ser humano Né Porque errar é humano Ele errou em 98% Mas é isso que é brincadeira Em vezes passadas Ele acertou muito também Mas É Quem reclamou muito E quem reclama até hoje Do prêmio podcast É quem participou Se tem um regulamento Se tem um regulamento lá Você tem que ler Tem que seguir Que a gente acaba esquecendo de ler As entrelinhas Dadas as coisas Se A decisão dele Que eu acho estúpida Entre parênteses De 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 Excluir Os participantes Durante A premiação É É Eu achei uma atitude estúpida E até porque eu sei ao fim De as pessoas Porque ele chamou Podcast de fraudulentos E podcast são pessoas que fazem Então você está chamando o cara de fraudulento É complicado Existe um sistema ali Existia um sistema Ele É Seguiu com o sistema Não o regulamento Tem dizendo No dia da premiação Você é anunciados Ou As pessoas que foram banidas Ou que serão banidas Quem participou do prêmio Concordou com aquilo Então É Eu acho que só uma coisa Falar do Ed Agora Aqui não é o caso Porque ele não está aqui Para falar nada Ao contrário Eu só diria o seguinte O legal do primeiro podcast Eu particularmente tive que ouvir Todos os podcasts Eu e o Sérgio E o Ed também E mais um monte de gente A Melancia Tive que ouvir um monte de podcasts O legal foi conhecer outros podcasts legais Eu conheci muito podcast musical interessante Tinha Pô Em 2008 Conheci o Rapadura Conheci Sabe Todos os podcasts que a gente ouvia falar Eu tive a chance de ouvir E o legal do prêmio é isso Você descobrir Você entrar no site do prêmio Falar Porra Eu sou interessado em Sei lá Cinema Tem lá 10, 20 Ouça eles Isso é legal Você tem essa troca Isso é interessante Do prêmio Não só Premiar o mais legal Que é uma Pô É que nem você Vamos premiar o legume mais gostoso O que é mais gostoso Cenoura ou abobrinha Pô Cada um tem o seu gosto Não interessa Mas o legal é você saber Que existem vários diferentes Ilegais Naquele teu grupo de interesse E a verdade é que Premiação Se você não ganhou Você vai ficar chateado O resultado nem sempre agrada Todo mundo No Oscar Nem sempre ganha o melhor É quem estava o momento Na Globo de Ouro Galera Odeia Que odeia Avatar James Cameron Tá puto da vida Porque Avatar ganhou o Globo de Ouro O filme do Globo de Ouro Foi Avatar E eu concordo Mas ninguém É premiação Premiação é opinião de pessoas Então Tá sujeito a isso Mais alguma pergunta? Vai lá Larretão Quando Quando o Billy falou Quando o Billy falou sobre O podcast ter origem na rádio E tudo mais Vocês acham que o fato De todo mundo ir pro lado da comédia Do bom humor Tem a ver com isso De fugir da rádio AM Chata Desculpa Não entendi direito O que você falou Tá ouvindo agora? Tá ouvindo agora? Valeu Tá ouvindo agora? Quando o Billy falou que o podcast veio da rádio AM Que tem toda aquela coisa da falação Você acha que por causa disso A gente vai mais pro lado da comédia Que o podcast acaba sendo mais engraçado? Acho que não Acho que não O brasileiro Isso é do brasileiro em si Eu falei só da rádio AM Porque tem esse negócio Ah, manda um recado pra não sei quem Manda um beijo pra não sei o que lá Dedica a música pra não sei quem Que é muito que veio da rádio AM FM tem isso também Pega as FM populares Ai querida A música traduzida do dia pra você Que negócio Mas a parte do humor Eu acho que é muito da gente Aqui ninguém se leva muito a sério A gente não tem aquela coisa Alemã De esperar até o final da frase Pra responder o outro Tem muita sacanagem no meio Então acho que o humor Vem muito da pessoa De quem tá fazendo Do que Da experiência do AM Ou do papo todo Eu acho Pelo formato ser Um bate-papo Num bate-papo você fala Fala o que dá na telha Fala merda Fala Soltam piada Faz tudo Então por isso que Eu acho que é por isso Que tem esse lance de humor Alguns tentam forçar isso Mais que outros Mas Acho que é o lance do bate-papo Como o podcast Ainda é uma fonte de entretenimento Você vai se entreter rindo Aprendendo Ou se emocionando O Jurandir adora contar As pessoas que choram Quando ouvem o RapaduraCast Ligam pra E mandam e-mail e tal Porque é entretenimento A questão é que a maioria Se preza nesse conceito De ser engraçado Porque como bem falou O André aqui Bate-papo O outro acaba fazendo piada O Podbine De não ter intenção De ser engraçado Mas eu tô muito risada De vez em quando Então Tem uma coisa engraçada Que é assim Você A história do humor Também é comum Na publicidade Tem uma brincadeira Que diz assim Que se agarra O consumidor Mostrando cachorro Criança Ou fazendo piada Como não dá pra mostrar Nem cachorro Nem criança No podcast Então fazendo piada É um jeito De agarrar a audiência É porque normalmente Podcasts É conversa entre amigos E entre amigos Você acaba se divertindo Acaba É papo de bar Exato Acaba sendo Um grande papo De uma mesa de bar Acaba sendo bem isso Mas Não é tendência O Rapadura Cast Repito Rapadura Cast Não é um podcast De humor É um podcast Sobre cinema Que acaba caindo Pro humor Mas não é o foco Mesmo esse O Nerdcast É um programa de humor O objetivo dele É fazer rir Quando ele não faz rir O pessoal Ah, nem foi engraçado Essa semana Então E o Guanabara Gustavo Guanabara Estava aqui Não sei se ainda está Ou não O Guanacaste Está sentado ali atrás Isso O Guanabara O programa dele É altamente técnico Ele ensina você Uma cacetada de coisa E é engraçado Porque são amigos Conversando sobre Como fazer algumas coisas Entendeu? O Guanabara Particularmente nem é Muito engraçado Na verdade São os outros Tá? É ser bom Que engraçado Outra pergunta? Está dando pra ouvir? Está dando pra ouvir? Não, não, espera aí O Pedro ali atrás Meu nome é Pedro Zambarda Sou ouvinte do Não estou escutando nada Está dando Oi, oi, oi Meu nome é Pedro Zambarda Sou ouvinte do Papo de Gordo Do Nowloading Do Rapadora Cast E eu queria Na verdade Fazer uma pergunta Específica para o Neto Mas eu queria que os outros Também da mesa Respondessem Às vezes essa coisa De ficar procurando Monetizar o podcast Menospreza um pouco A iniciativa pessoal Da pessoa de Sei lá Fazer um podcast Do tema que ele Está afim de fazer E às vezes as agências Querem contratar esse cara Para fazer um serviço específico Não rola às vezes Uma falta de pessoas Que tentam ter Uma notoriedade Assim Sem ser Eu não estou ouvindo nada Da tua pergunta Não está dando pra ouvir? Está embolando tudo aqui Não, mas vai lá Vai lá, vai lá Você está falando de monetizar Não Eu estava falando assim Que às vezes é um problema As pessoas tentam muito monetizar E às vezes não lançam Um podcast que seja legal Que tem um tema bacana Você não acha às vezes Que as agências se interessariam Mais por um cara Que faz um tema bacana Para contratar ele Para fazer um trabalho Do que monetizar Meramente o espaço? Olha A gente A gente na agência A gente Não tem um departamento De online A gente tem uma Uma profissional Que é a baunilha Que cuida de presença digital Então o que a gente percebe É que O cliente não espera Da gente Um trabalho de online Que seja específico Para ele Cada vez mais A gente está Tentando fugir Desse modelo Que existe Na maioria das agências Quer dizer A agência faz o trabalho Dela offline Aí acha que Montando um departamento Ali do lado Que vai fazer online Vai pegar aquele trabalho Offline E E E Traduzir para o online A gente acha que Isso não acontece na verdade Então eu acho que Se o cara quer Hoje De alguma forma Ganhar dinheiro Com o podcast É o que o Jurandir falou Ele tem que fazer Um programa bom Eu vi alguém falando Aqui no Um programa maroto Tem que fazer Um programa maroto Ligado na tomada E aí Eu acho que A primeira coisa É fazer um programa bom Eu vi aqui No No Eu não vou falar feed Eu vou falar aqui No Twitter Que alguém falou Que assim Não Você falou 50 mil O Bruno Mendonça Falou Não sei onde é que ele está Falou que Eu falei 50 mil Mas que 50 mil Relevantes Fazem a diferença Fazem a diferença Para o cara que faz o podcast Sem dúvida nenhuma É como o Jura falou Consegue ganhar dinheiro Com aquilo e tal Mas eu acho que A grande receita hoje Quem sou eu Para dar receita Estou falando do ponto de vista Da agência É você ter um programa legal Que por ser legal Aumente a sua audiência E se você conseguir Não trabalhar com um nicho específico Melhor ainda Só que é mais difícil É mais fácil Você fazer um podcast Que fala Especificamente Sobre aquário Que aí você pega Todo o público de aquário Mas você vai pegar Só anunciante Que se interessa Por isso também Mas não se fala também De investimento De 10 milhões No Rapadura Cash Um post patrocinado Não tem uma patrocinada De 500 600 reais Talvez não faça Muita diferença No orçamento De uma agência E seria de bom grado Para muito podcast O problema É que quando a agência Trabalha com uma verba De Olha Eu posso dizer Claro A Bullet Não é uma agência grande Não é uma agência Que tem mídia Entendeu Uma verba grande Para a agência De um cliente Para a gente É uma verba De 1 milhão e meio 2 milhões Enquanto as agências De propaganda Uma verba grande São 10 milhões O cara que gerencia Uma verba Eu estou falando De uma verba pequena De 1 milhão e meio Ele não vai se preocupar Com 500 reais Aqui ou 500 reais Ali Por mais que você diga Cara É uma audiência qualificada Vale a pena Você falar com esse cara Então assim Eu acho que a dificuldade Que podcast Encontra Para monetizar Eu também não gosto De falar muito De monetização Mas eu acho que é a mesma Que os blogs encontram É a mesma Assim Você conseguir Entrar no radar Do cliente E falar Olha Eu tenho uma grande audiência A gente brincava Falava assim Cara A baunilha Tem 30 mil leitores Como é que pode ser Que uma menina De 21 anos Tenha 30 mil leitores Tem mais audiência Que muita revista Muita revista Aí tradicional E tal Mas mesmo assim O cliente ainda não abriu O olho para isso Ou vem abrindo o olho Eu acho que tem que se procurar Ao invés de patrocinador Anunciante Tem que se procurar investidor Uma pessoa que invista No projeto Na ideia Talvez Daí Consiga sair Uma coisa bacana Na agência Eu percebi Que assim Não importa o cliente Não importa a marca Não importa se eu estou falando Do Itaú Ou se eu estou falando Não, não Importa o dinheiro Resultado O que importa é a pessoa Que está lá Entendeu O cara que gerencia Todas as vezes Que a gente conseguiu Fazer ações online É porque tinha uma pessoa Lá dentro Que falava assim Não, eu entendi Cara, eu entendi Pega aí Pega aí 10 mil reais E vamos investir nisso aqui Paga para esse podcast Paga para esse negócio Entendeu Tira daquele um milhão Porque vai valer a pena Só que a maioria dos clientes Não pensa assim O cara fala Meu, eu preciso explicar Aqui para o meu chefe Eu não vou explicar para ele Por que que eu investi 10, 20 mil reais Num veículo específico Só um adendo dele No começo dessa Do podcast Eu ia em agência Explicar Olha, podcast Assim, assado Tinha gente Que na cara dura Falava para mim Assim Ah, é engraçado Um cliente falou Sobre podcast Mas eu não sabia O que era Acabei nem fazendo Tipo assim A pessoa nem se preocupava Em saber o que era O amigo da agência Não ia atrás Estava cagando Entendeu Tipo E é miserinha É coisinha de 1.500 reais Vamos combinar Que o cara O mídia da agência Ele ganha em cima disso Quer dizer Então é assim Para o mídia da agência Ele não está nem preocupado Em fazer Ele não está preocupado Se o podcast é bom Ou se é ruim Ele está preocupado Porque assim Eu vou ter que investir Só isso Eu não me vou dar Não vou me dar Esse trabalho É, mas é mesmo Aconteceu isso direto O cara Ah não É O cliente falou Mas não sabia o que era Deixei para lá Por isso Por isso que Quem faz podcast É bom Se juntar Se profissionalizar Começar a fazer Peregrinação em agências Vão ensinar As agências Sobre podcast Jurandir Olha Eu vou dizer um negócio Eu nunca entendi Por que que blogs E podcasts Ainda não criaram Um birô Para isso Entendeu Porque uma coisa É o cliente Querer veicular No Nerdcast Ou querer Veicular no Rapadura Outra coisa É um birô Chegar para ele E falar assim Cara Você vai cercar Todos os podcasts Ou pelo menos Todos os podcasts relevantes Você vai estar Em todos os blogs relevantes É a ideia Da Bepod De você fazer Um grande kit de mídia Com vários podcasts Mas isso tem Tanta gente Que até faz Que até tem interesse Mas tem tanto Um grupo tão maior Que tipo assim Ah eu faço podcast Quando? Ah eu faço quando dá Mas e você Que tem uma audiência legal Ah eu faço Mas também eu não interesso Em ter muita Sabe É muito difícil Você conseguir agregar Muita gente E fazer um grande kit De mídia Para a coisa funcionar A ideia é genial Essa é do caralho Porque a receita Já está dada O que que a Lever fez A Nestlé fez Eles comprar Eles passaram A comprar mídia Eles mesmos Sim Por que que eu vou dar Para a agência O poder de negociar A minha mídia Entendeu Então assim Eles tem os birôs De mídia deles Eu acho que talvez A gente precisasse Encontrar um modelo Onde a gente vendesse O todo E não Não o unitário Um podcast específico Vamos criar isso agora Acabar o painel aqui Junto a galera Que faz podcast Vamos fazer uma lista Quando acabar Estou no mundo encontro Onde a gente tem No clube podcast Onde tem um Um bocado de coisa de pirata Vamos discutir A relação sobre isso Alguma pergunta Que não seja sobre o dinheiro Onde as pessoas durmam Estefan Eu queria fazer uma pergunta Dirigir a todo mundo Todos vocês Especialmente porque Tem quatro assuntos Completamente diferentes A gente tem um papo mais geral Música Games e cinema Como é a criação Como é a criação O desenvolvimento de assuntos Como é a criação Por exemplo Quando envolve Assim a falta de assunto Vocês tem que criar Alguma coisa Ou então Você já tem Enfileram quatro assuntos Diferentes de uma vez E vão lá Tal data A gente vai fazer Tal assunto Porque isso gera Assuntos muito diferentes Geram públicos muito diferentes Tiveram duas entrevistas Seguidas na Nerdcast Uma vez Que era o Marcel Serpo E o Niso Neto Reclamaram um monte Aí teve o Teve o Teve o download Sobre a criação Na hora de Street Fighter Teve um pessoal Que fez o famoso Mimimi Pô, música Só sobre um jogo Como é que vocês Desenvolvem tudo isso? Então, a gente tem Alguns tipos de podcasts Diferentes A gente tem Um podcast musical A gente tem um podcast De listas A gente tem um podcast Mais Histórico De História de alguma empresa De alguma coisa A gente tenta Revezar entre esses tipos E também Ver de acordo Com o que está lançando O que está Sendo falado Na época Deixar algum assunto Mais atual E quando não tem nada A gente tem uma lista Reserva lá Que a gente põe Que a gente puxa, né? Ou puxa da cabeça Também na hora Não sei No meu caso Da música Sempre tem alguma coisa Sempre morreu alguém Sempre Nasceu alguém O Elvis lançou O primeiro disco Nesse dia É fácil É coisa mais fácil Música É o que mais tem, né? Ah, nesse dia O Jimmy Hendrix Fez o primeiro solo Legal de guitarra Pô, legal Toca uma Sabe, você sempre tem Algum assunto Assim Então E muita gente Entra e fala assim Pô, há 59 anos Atrás Não sei quem Não sei o que lá Fez os que Não sei o que lá Pô, mais uma pauta Vou tocar um monte de musiquinha No Podbillet Tem tanta gente Fazendo Que sempre Falta tempo Falta tempo A gente sempre corta Assunto Bom, o cinema tem mais de 100 anos Então Acaba sendo Não é que seja fácil Encontrar pauta Mas Acaba sendo mais Conveniente A gente escolher Determinados temas O Rapadura Cast A gente escolhe Baseado em estreias Da semana Ou Ou de temas Que o pessoal Pede muito Por e-mail Depende muito Da época Mas, por exemplo É mais complicado Porque O que falta Em muitos podcasts É estudo Sobre o assunto Para fazer um Rapadura Cast A gente tem que estudar muito Para fazer O programa do Chaplin Que o Sérgio Vieira E o Maurício Participaram A gente passou Quatro meses estudando Chaplin tem uma carreira fantástica Tem biografias Tem muito conteúdo Então Para fazer aquele programa De uma hora e meia Que a galera escuta Passaram-se quatro meses Então A galera Já faz programa Sobre Hitchcock Pô Hitchcock Tem 70 anos de carreira Vai ser complicado Tem que estudar muito A gente vai fazer Tem determinados temas Que dá para fazer de boa Por exemplo A semana furou A pauta furou Nós fizemos Um podcast chamado Todo mundo odeia Menos eu Um filme Que todo mundo odeia Mas só eu gosto Teve lá 600 comentários Aí podcast do Chaplin Que a gente Estudou pra caramba Tem 110 100 comentários Sabe É estranho É É É É por isso que eu falava de comentário Não vou chorar Mas A questão do comentário É importante Porque desmotiva muito A gente fazer este tipo de programa mas a gente sempre vai colocar esse tipo de programa é quase... a gente não quer educar ninguém porque quem educa é a escola mas nós queremos fazer com que as pessoas descubram esses mestres, esses feras do cinema que fazem parte da história e eu fico muito bacana quando alguém chega poxa, descobri Chaplin por causa do Rapadura Cast descobri o cinema mudo, descobri o cinema preto e branco eu detesto o cinema preto e branco vi o garoto e chorei no garoto isso é muito legal então acaba sendo a grande motivação o cinema é a nossa pauta então qualquer conteúdo que vier no Rapadura Cast vai ser relacionado a esse tema mesmo a escolha de temas é um negócio complicado porque são vários e vários podcasts falando sobre a mesma coisa então a dica que eu posso dizer para você é procure o nicho, ache algum lugar que não está muito explorado ainda e comece a falar sobre isso a coisa maravilhosa na internet é aquela teoria da cauda longa que seu conteúdo vai ficar lá e vão acabar te encontrando o meu blog começou comigo falando sobre a minha cirurgia de redução do estômago hoje em dia é algo muito maior do que isso agora eu comecei de um nicho e fui ampliando então com temas também é isso desde que você mantenha uma certa racionalidade com a quem se propõe o seu podcast você não fuja muito do assunto eu acho que dá para você falar sobre quase qualquer coisa mais uma pergunta? peraí, a Thaia tinha pedido antes ah, o microfone está no fundo já já tem um atrás, fala Moreira boa tarde senhores do Joia pergunta palestra ha, 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 beleza é o seguinte, certas brincadeiras na internet tem fundo de verdade certas brincadeiras na internet tem fundo de verdade nós podcasters às vezes brincamos com a questão do tal do arroz de festa e isso na prática significa superexposição nós sabemos a vantagem disso nós temos uma vantagem prática nisso mas eu quero saber de vocês qual que é realmente o lado ruim da superexposição de um podcaster e se para o verdadeiro podcaster, para o bom podcaster o sonho é ser ouvido pelas pessoas certas e ter as pessoas certas te oferecendo um bom contato para outras ações comerciais essa foi pessoal, para mim eu não entendi não, para o geral ah, sim, tá, tá é que o impacto é mais bom se a cara poça serviu, né é, enfim, né olha, os podcasts atuais, podcasters atuais estão com a mania de crossover muito grande não é o tipo de coisa que eu recomendo muito daqui a pouco eu vou apanhar quando eu sair daqui, né mas, algumas pessoas deixam de se preocupar com o seu próprio podcast para focar em participar do podcast dos outros né essa cara poça eu não visto essa cara poça eu não visto nada é, não é questão de individualismo mas, foquem primeiro no podcast de vocês acho que é muito bacana quando você é, não é querendo defender, mas por exemplo, o Nowload apesar de algumas pessoas do Nowload sempre estarem em outros podcasts eles focam muito na equipe deles assim como o Rapadura Cast foca muito na equipe a equipe ah, podcast Jurandir, Maurício, PH e Barreto Bruno Mendonça essa é a equipe do Rapadura Cast né, então não é que a gente bloqueia as pessoas para participarem do Rapadura Cast ou a gente participar de outros podcasts mas eu acho que tem que focar falta um pouco de foco foca no teu programa, cara se tu focar no teu programa uma hora vai sair olha só vou até recomendar um podcast novo chamado novo entre aspas mas é porque eu descobri recentemente o pessoal do Matando Robôs Gigantes podcast nerd bacana assuntos interessantes é editado de uma forma bem bacana e eles focam na equipe deles fazem o programa bacana e é isso eu acho que é isso foca não é querendo criticar quem participa do programa dos outros viu você Jurandir viu Jabu mas eu acho que falta isso mesmo o que eu acho é o seguinte tirando as piadinhas que a indireto da Voz de Festa foi pra mim o que eu acho é o seguinte a a questão dos podcasters participarem do programa dos outros é o que antigamente os blogueiros faziam simplesmente referenciando linkando comentando os dos outros se você é um podcaster você quer participar você quer ajudar o outro cara você participa no podcast dele você fala no seu que você esteve lá você troca público o Jabu Rio essa criatura que está sentada aqui com o chapéu e perata na minha frente ele criou um conceito há dois anos atrás o Jabacast em que juntaram vários podcas fizeram um programa e estava basicamente apresentando aquele programa para públicos diferentes esse foi o primeiro boom que aconteceu com o meu podcast porque a partir disso públicos de sete podcasts diferentes conheceram o meu e eu continuo fazendo isso então sim eu sou arroz de festa você tem um podcast com 50 visitantes pode me convidar que eu vou lá e eu participo no download a gente gosta dessa troca de links é sempre muito bom ter o seu podcast anunciado em outro lugar e tal mas a gente tenta não realmente como o Jurandir disse focar na nossa equipe focar não correr o risco de estragar o podcast com uma participação que não foi tão boa ou não sei o que então o que a gente está fazendo agora depois de ter copiado descaradamente a ideia do Tato do Game Show a gente chama pessoas de outros blogs de outros podcasts para participar de um quiz de games e aí elas pagam um mico lá é divertido para os nossos ouvintes elas divulgam o blog e o podcast delas e todo mundo fica feliz eu acho o contrário eu acho que quanto mais o contrário eu acho que assim você não pode deixar eu acho assim você não pode deixar o teu produto de lado mas eu acho eu acho bacana que só corrigir que é justamente isso você acabar sendo displicente com o seu programa para participar de mais de outros programas para se celebrizar em outros programas para apanhar lá fora é que nem se ligar no Jornal Nacional o Bonner não está lá porque ele foi fazendo a Maria Braga uma coisa meio assim o que eu acho legal é que esse intercâmbio comece a criar essa união entre todo mundo entendeu porque aí fica mais fácil bom eu estou falando só de dinheiro e é uma das qualidades dessa nova geração de podcast é que a galera é toda unida você vê que todo mundo conversa todo mundo troca ideia todo mundo grava junto acho que é uma das qualidades por exemplo que não tem tanta briga de ego como tem em blogs por exemplo agora eu vou primeiro eu queria falar que eu conheci o Rapodeira Cast por causa do crossover com o Nerdcast não desmerecendo eu adorei até escuto eu faço o feed desculpa e a minha pergunta na verdade é assim por exemplo eu vejo que vocês acabam se expondo muito por exemplo você falou até daquele filmes que eu gosto e ninguém gosta teve um que você falou de idosos que você abriu ali seu coração falou do seu avô não sei o que e tipo assim acaba se expondo expondo sua vida assim como o Jovem Nerd expõe a esposa sabe todo mundo acaba se expondo como é que vocês lidam com isso se é que se preocupa não sei deve se preocupar mas como é que é isso até que ponto você vai falar e chorar num podcast e achar que está tudo bem agora eu vou chorar eu sempre falo que o Rapadura Cast é minha análise sabe algum psicólogo quiser me avaliar é só escutar algumas edições do Rapadura Cast eu acho que esse é o diferencial do programa que nós pegamos o cinema e colocamos nas nossas vidas podcast sobre idosos eu falei da relação do meu avô comigo relação que até o fato de eu eternizar essa relação e tentar passar para outras pessoas eu sei que muita gente por exemplo teve algo parecido saiu muito com seu avô tem lembrança boa do seu avô eu escuto Nelson Gonçalves se alguém tocar Nelson Gonçalves eu vou chorar tocar boemia eu lembro muito do meu avô vamos evitar tocar boemia por exemplo o programa do Conta Comigo que eu expus muito a minha infância os problemas de infância é uma faca de dois gumes porque é exposição demais eu acho que é exposição demais mas é uma forma do pessoal se identificar com as nossas histórias porque eu sei que eu não passei só isso não fui só eu que tive problema com amizade que teve alguém na família que usou drogas ou que passou muito mal por isso ou pessoas próximas que morreram ou avô que era o grande companheiro substituir o pai ou pessoas que não tiveram pais ou que há muito tempo não vinham os pais mas por escutar um programa foram atrás de adoro então eu acho que isso eu gosto desse tipo de exposição não é querendo aparecer mas que eu sei que vai surtir se uma pessoa pelo menos caraca aconteceu comigo também então eu já o trabalho foi feito então acho muito bacana isso o Dudu Sales por exemplo ele fala muito do problema da cirurgia e muita gente chega de cirurgia de estômago e fala poxa fiz a cirurgia tá difícil a recuperação escutei o programa de vocês e vocês estão me ajudando me ajudando então eu acho que existe um lado não é só piadinha na internet em podcast existe um lado muito bacana a ser descoberto o que eu acho legal de compartilhar histórias é que como a internet é feita ainda em sua maioria por pessoas comuns e não por sei lá celebridades ou pessoas inatingíveis pelo menos nessa área de podcast são pessoas comuns então a gente tem que compartilhar nossas histórias mesmo é você se sentir mais próximo mais íntimo das pessoas alguém virar pra você eu te conheço há tanto tempo eu sei todas as suas histórias você não sabe com aquela pessoa mas ela te conhece isso faz com que ela se identifique mais com o seu programa se identifique mais com a sua voz o Bino como na celebridade da televisão talvez passe menos por isso né maestro Bino Hulk eu sou um nome só eu sou só um nome fala o meu nome e passa não tem mais nada demais não aparece inclusive a grande inspiração pra esse tipo de programa é Caldeirão do Hulk aqueles quadros de família que é bacana que quem tem um pouco de sensibilidade pelo menos chora assistindo não vou assumir né aqui mas por exemplo o arquivo confidencial do Faustão tem alguma coisa bacana ali sabe pra quem quer fazer esse tipo de programa o banquinho do Raul Gil tem alguma coisa interessante ali eu acho que falta e me fala uma coisa a bica do dedinho entra nessa também não? não não entra piada interna tudo bem ok mas eu acho que não é feio você se emocionar com determinadas coisas que acontecem que é falado no podcast o Maurício por exemplo do Rafadora Cash é o cara que chora praticamente toda edição isso não é feio né até bem que é cortado né a última pergunta ali aquilo ali no meio lá alô alô a minha pergunta é mais voltada pra todos os podcasts minha pergunta é mais voltada pra todos os podcasts eu escutei um o download é o que eu escuto mais mas eu escuto todos é referente a que a comentários que nós que escutamos os programas fazemos pra vocês por exemplo comentários que vocês acham errados por exemplo aquele comentário do Chaplin que você vê que o cara tá acabando com a sua análise de Chaplin ou por exemplo aquele comentário de um fanboy doente por uma plataforma que ele acaba com você falou desse programa sobre Chaplin ou plataforma ele vem no outro programa e quer acabar com você e você não pode bater nele porque você fica nesse meio medo de se eu bater nele tem outros que se identificam com ele eu queria saber como é isso de vocês nesse momento da raiva do comentário que o cara faz é triste né quando o cara te entende tão mal assim ou sei lá só chega lá pra te sacanear mesmo mas é aquele lance se a gente abriu pro cara comentar a gente tem que aceitar o que o cara tem a dizer né por mais idiota que seja ou que você ache que seja idiota e se o cara realmente foi idiota como o Jurandir disse os outros caras vão meter o pau nele também entendeu então a gente age com normalidade quanto a isso eu acho eu acho que tem tudo a ver isso tem um filtro natural né idiota tem em todo lugar não tem só fazendo comentário né e esse filtro natural ele acontece acontecia nos blogs acontece nos blogs também a gente teve experiência na agência de fazer algumas ações pra clientes que é assim cliente adora isso né bacana vou ter feedback daquilo que a gente está fazendo da campanha e tal mas ele esquece que a partir do momento que ele dá o direito do consumidor falar né como se o consumidor não tivesse esse direito antes ele também dá o direito do cara meter o pau e aí quando começa a meter o pau a primeira coisa que acontece é assim apaga apaga esse comentário entendeu senão todo mundo vai ver né e assim pô não dá pra fazer isso né é natural que o filtro aconteça né é o mal da exposição né você se expõe você deixa claro que você está você pode concordar ou não com aquilo eu não gosto muito do comentário destrutivo o cara está lá pra destruir aquilo que você fez mas o Easy Nobre que é o grande troll da internet ele ensina muito a você não levar determinadas coisas tão a sério se você colocar isso na cabeça o cara pode falar mal da sua mãe que você acaba relevando e podcast que tem muito fã os próprios fãs acabam defendendo o teu programa você não precisa chegar lá e responder a crítica então releva sabe mas eu gosto de responder eu sou muito chato com isso mas releva né se tiver sentido beleza opinião é opinião mas quando é destrutivo incomoda dá raiva mesmo mas eu não vou deletar o anonimato a internet torna com que os idiotas fiquem ainda mais evidentes então sim acontece agora que eu falei tá lá tá exposto não tem jeito paciência tem que viver com isso eu não ligo e não deleto o cara vai falar mal ah essa música é uma merda tá no direito do cara também entendeu eu tenho direito de comentar como tem direito de não ouvir também sabe se tá incomodando tanto né essas músicas são uma bosta na Heineken teve isso uma vez o cara mandou pô você é um puta loser não sei o que só põe umas puta músicas que ninguém conhece que é uma merda pô a intenção do programa é isso mostrar músicas diferentes do mundo todo né ele não entendeu direito qual era a ideia por trás do programa mas aí começou a falar ah perdeu você é um puta de um babaca eu falei tá bicho sem o direito de reclamar mas tem o direito de não ouvir também então quebra esse galho pra mim porque eu não tô adiantando nada eu não vou querer mudar a cabeça do cara porque ele não vai conseguir mudar ele botou na cabeça que é ruim mesmo por uma dele tudo bem legal infelizmente eu não consegui agradar todo mundo lá e não é intenção também né galera infelizmente o nosso tempo acabou agora a gente já vai ter outra atividade a 17h30 precisa dar uma ajeitada aqui mas eu queria agradecer muito ao Billy ao Girandir ao André ao Neto ao Eduardo assim que terminar aqui agora eu vou pedir pra eles ficarem ali em frente à geladeirinha da Red Bull ali do lado direito daí vocês vão poder conversar com ele fotografar entrevistar à vontade mas pra ele vir pra lá pra deixar que o caminho livre já pro pessoal ocupar o palco novamente o Girandir vai dar autógrafo pra todo mundo tá bom pessoal obrigado parabéns pelo debate agora às 17h30 a gente vai trazer aqui o pessoal do Jovem Nerd tem uma galera que tá esperando a gente vai dar autógrafo 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 a gente vai dar autógrafo